A E de abelha Com as vocais Aprendemos, é tão legal Juntos com os animais Vamos descobrir A E I O U Vem cantar e aprender A E I O U Vem aprender e sorrir Aprendendo com A E E I O U Aprendendo com A E I O U Com as vocais Aprendemos, é tão legal Juntos com os animais Vamos descobrir A E I O U Vem cantar e aprender Aprender, aprender E sorrir Aprendendo com A E I O U Aprendendo com A E I O U Deixe seu like Comente Compartilhe Inscreva no canal Pais, filhos e contos Visite nosso multiportal E conheça nossos materiais Para toda a família E muitas histórias infantis Clique no link Da descrição do vídeo Aprendendo com A E I O U Aprendendo com A E I O U